Então pessoal, queria falar pra vocês aqui, o pessoal que tem acompanhado nós aí, que eu coloquei ali críticas contra o PT, e coloquei críticas aí contra o juiz Moro, e o pessoal aí, ele tá dividido, né? O pessoal tá sendo manipulado e caído na armadilha aí, essa maquinação do diabo, que é isso que ele quer dividir o país. Se você fala uma coisa, você deixa contra a outra. Se você fala a outra, deixa contra aquela. Não é assim não, pessoal. Calma aí. O inimigo aí tava sendo um nó de choquete, mas eu tô deixando ele levar por um lado ou pelo outro. Ou é fora Dilma, ou é a favor do PMTP, mas na verdade que essas personalidades aí, como a gente tá vendo, que nem o Lula, que nem o Cunha, Dilma, porque nem os juiz Moro aí também, que a gente fala que pode ser um incendiário, porque eles tão querendo dividir o país, e nessa divisão aí vai surtir um ditator. A Brasília vai ser rachado no meio, quando fala rachado no meio, fala assim que vai ser uma divisão, né? É bem ambígua, e vai se levantar o ditator no Brasil, e que muitos vão suchar sua mão de sangue, pessoal. Por causa dessa pessoa aí, dessa personalidade que vai se levantar aqui no Brasil, e que vai comandar o Brasil com mão de ferro. A gente tá falando ali da Rússia, a gente falou da China, né? Que, como falava o Renato Rusco, melhor era alugar o Brasil. Mas na verdade que o PT acabou fazendo, o que esses governadores nossos fizeram foi vender o Brasil. Entendeu, pessoal? E agora a gente também tem que ir na América do Sul, tem que tomar cuidado aí, que até o Uruguai, né? Até o Muxica lá, dá a favor do PT, nesse caso, né? Como a Venezuela, como a Polívia, nós temos falado. E agora a gente tem Cuba, Estados Unidos, Argentina aí nesse eixo aí. Porque parece que o Comeuco Sul aqui faz se quebrar no meio também, pessoal. Então é isso. Pra falar pro pessoal ali, não temos partido. A gente tá aqui esperando o reino que a gente vê ali no filminho ali, que fala, né? Tem Cristo, né? Que o reino tem outro mundo. E o nosso também é ter outro mundo, nosso reino. E vamos aportar, pessoal, essa nova Jesus além aí, que vai aparecer no céu aí. Enquanto isso, aí esse povo cristão aqui vai ser perseguido por esse ditator que vai se levantar. As igrejas, essas igrejas de crentes aí serão perseguidas também bastante. Vai ser a hora do chucamento do povo, o chucamento da população. Eu tô fazendo um vídeo ali da irmã ali também, que ela teve essa visão aí. Que ela viu a bandeira vermelha aí, que a gente vai se aliar e esse país vai colocar suas leis aqui no Brasil. Mas vamos ficar atentos, pessoal. A gente teve esse atentado aí agora na... A gente teve esse atentado na Pélgica. Hoje eu falei ali que hoje é dia 26 de março de 2015. Exatamente a festa da Páscoa Cristã. O menino falou que tudo isso aí que o pessoal tá falando que vai começar agora a partir dessa virada da Páscoa aí. A gente fez essa lua linda no céu aí. A gente fez esses sinais do céu aí que tá acontecendo aí. Aqui eu tenho visto muito esse aro lunar, aro solar também. Eu fiz o arco-íris tupro. A gente colocou ali esses meteoros que estão caindo aí já em vários lugares, se intensificando cada vez mais. Esses tremores de terras aqui no Brasil também. E todo esse pessoal ali agora que eu tô falando da Pélgica, do atentado ali que também tá indo lá combater o Estado Islâmico lá. A gente sabe aí que Israel vai ser chocada também, né? Então isso vai começar a purificação da terra por Israel. Que é exatamente quando vamos perceber que estamos em guerra. Vai ser quanto atacar Israel, pessoal. Enquanto isso no Brasil aqui. Depois talvez a gente vai ter aí esse elefante, tem popular militar aí. Que vai ser obrigatório depois da morte desse ditator que eu falei que vai se levantar e ele vai morrer. Então aí quem sabe o povo junto com os militares aí. Tipo uma união, né? Fazer esse elefante no Brasil agora que você tem falado e o povo necessita aí. Pra gente se levantar aí depois dessa guerra aí como um dos maiores potentes mundiais, pessoal. Até mais aí. Um abraço a todos aí. Fique firme na fé. E esses dias aí se não é perifiado, pessoal. Pode ficar tranquilo. Até mais.